Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai ter que filmar a Alequina em um momento muito ruim Só pra tirar um feitiço e salvar a vida dela Tamo junto e até a próxima, bora ver o que vai falar nesse vídeo Eu sou o Coringa! E Frieza quem matou o Coringa! Sua trouxa! Toma, Alequina! Olha o que eu faço com os carros! Yes! Eu adoro quando você faz isso, amor! Porque eu adoro ser sua... Ai! Eu adoro ser sua namorada, amor! Sério? Que você gosta? Eu gosto, Coringa! Ai, mas aquele cara te atropelou e você não fez nada! Ai! Calma que eu vou fazer no futuro! Vem cá, vem! Ai! Que bem gostosa, amor! Frieza quem matou o Coringa! Me matou o Coringa! Ai, ai! Olha só, maluco! Aquela Ravena está me ligando! Deixa eu atender o telefone! Alô! Fala, Raveninha! Ai, ai, Coringa! Hoje que nós vamos dar aquele nosso beijinho! Não! Porque eu vou te dar um beijo, Ravena! Pronto! Ela fica muito pistola comigo, amor! Porque eu sempre dou fora nela! Você dispensou ela, meu amor! Você é um namorado fiel! Agora a gente pode tomar um sorvetinho, né? Sim! Só que agora eu tenho que derrotar o Batman! Então você pode tomar o seu sorvete sozinho que eu vou entrar nesse beijo agora! Ai, tá bom, amor! Vai lá! O que que é? Não vi nada, não! Tchau! Tchau, amor! Yes! Vou entrar no beijo! Ah, 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 ah! Não acredito! O Coringa está tendo um caso com a Arlequina! E é por isso que ele não deu moral nos meus telefonemas! Ah, mas isso não vai ficar tão barato assim! Vou jogar em Chibala, em Chibala e na Arlequina! E ela vai ficar muito maldosa e vai terminar com ele! A única forma de ela parar de com tudo isso vai ser tirar foto ou filmar ela! A magia das câmeras são muito doidas e eu sou uma bruxinha do mal! Ha, 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 ha! Eu não acredito que vai ter que ser filmada pra poder ser curada! Isso vai ser uma desgraça! Ah, cadê o Batman? Ela pode estar por aqui! Calma, eu vou subir essa escada aqui! Ah, ha, 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 ha! Ah, 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 ah! Ah, uma magia me saiu! Ah, Chibala, Chibala aí! Ah, Coringa! Arlequina e a Ravena estão aqui! Ravena, a mão pro alto, novinha! O que você... Ah, que desgraça! Eu tenho super pulo, garoto! E eu vim aqui falar que você me deixou sozinha! Eu te deixei sozinha? Como? Olha só, Ravena! Eu não vou deixar você acabar com a minha vida! O que você quer? Calma, calma! Eu vi o que você estava fazendo com a Arlequina! E por isso que você... Tira o pé, tira o pé, tira o pé! Oi? Por isso que você não atende minhas ligações! Eu estou apaixonado pela Arlequina! Eu nunca vou trocar ela por você! Calma! E é por isso que eu vim aqui! Ai, cadê você? Cadê essa... Cadê essa bruxinha maldita? Cadê eu? Você nunca vai identificar o meu relacionamento! Nunca! Eu vou jogar no shibala e shibalei em vocês dois! Porque eu quero namorar você e você me deixou de lado e eu não gosto de ficar no vácuo! Calma! Então, shibala e shibalei! Escausou uma de suor! O que é que você fez? O que é que você fez de maldição? É claro que eu não vou contar vocês! Vão ter uma sorpresinha quando estiverem juntos! Eba! Ah, eu vou ter que encontrar a Arlequina ali atrás agora de novo! Arlequina! Ai, meu amor! O que você tá fazendo de biquíni? Ah, meu amor! Coringa nojento! Ah! Meu amor, calma! Você é minha namorada! O que que aconteceu? Ai, eu fiquei super mais leve com essa roupa e eu uso a hora que eu quiser! Eu não quero mais namorar você! Por que não? Não, maldita Ravena! Já sei! Eu vou precisar da ajuda do homem! Arlequina! Toma aqui, cara! Não, 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 não! Eu vou fugir e a gente nunca mais vai ter valido na pita e joga! Tchau! Entrou e ela subiu as escadas! Eu vou ter que ir atrás do Homem-Aranha pra ele me ajudar e filmar ela na casa dela pra poder curá-la! É, essa história está ficando cada vez mais grossa! Ah! Vou atrás do Aranha! Toma! Odei você, Rocky! Aranha! Foi! Oh, uma Aranha! Uou! Yeah! Super salto! Ai, calma! E o que que tá acontecendo aí, Coringa? Fala pra mim, você precisa da minha super ajuda-aranha? Sim, cara! Eu preciso da sua ajuda porque a Arlequina está enfeitiçada e a única forma de conseguir curá-la é filmando e fotografando ela! E eu fiquei sabendo que você é o... Eu sou um fotógrafo! Eu sou um fotógrafo muito bom, cara! É isso aí, cara! Eu sou um fotógrafo... Deixa eu pegar aqui a minha câmera! Pronto! Pegar outras lentes! Uma lente 55X! Uma lente 32! Uma... Calma, 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 calma! Ai, cadê? Cadê? Cadê o Adalotopos ali? Ai! Sai! Meu Deus, sai daí, carro! Ai, meu Deus, calma! Fique calmo, Coringa! Homem-Aranha, você está retardado! Olha só! Por favor, filma a minha namorada! Por favor! Pode deixar! Eu vou salvá-la e vou fazer uma fotografia super legal, bem assim! Valeu, Homem-Aranha! Tchau! Tchau! Uhul! Homem-Aranha chegando na área! Parece que essa daqui é a casa da Arlequina! Eu vou ter que pousar meu helicóptero bem devagarinho para ela não perceber que eu estou pousando um helicóptero na casa dela! Ok! Aqui! Ai, meu Deus! O que é isso que está acontecendo aqui? É, eu acho que não é nada! Eu prendi meu helicóptero pela hélice! Eu sou empolgada das galáxias! Ele não caiu! Oxi! Oxi! Ai, meu Deus! Não! Não! Aranha flies! Ai, parece que ele está bem! Legal! Tá, deixa eu botar ele em outro lugar! Oxi! Meu Deus! Ai, meu Deus! Estou tocando mísseis! Ah! Ah, pera! O que é isso? Não, não, esconde, esconde, esconde! Está pegando fogo aqui! Ai, o que aconteceu? Ai, eu vou lá para dentro de casa! Cadê eu? Estou aqui! Ai, meu Deus! Ela não pode perceber! O que é isso que está correndo? Parece um vulto! Ai, meu Deus! Se esconde uma aranha! Se ela perceber que eu estou aqui, eu estou encrencado! Ah! Eu acho que não é nada! Ai, meu Deus! Eu vou lá para dentro tomar um suco de guarapava! Caramba! Ela vai tomar um suco de guarapava! Eu vou deixar o espionário ela aqui! Ah! Ai, que aconteceu! Ai, ai! Eu acho que foi o Homem Invisível! Ai, meu Deus! Caramba! Ele é muito fácil de trollar! Legal? Deixa eu tocar um negócio aqui para ela se destrói um pouquinho! Ah, olha que isso aqui é gostoso! Puxa, ela está realmente tomando suco! Ai! Ai! Meu Deus do céu! Eu falei para a Coringa parar de chamar o Homem Invisível para essa cara! Erraram! Agora eu vou diretamente para o quarto! Caramba! Eu vou espionar ela aqui! Ok! Nossa Senhora! Ela não pode perceber que eu vou filmar! Opa! Nas costas! Ah! Ah! Eu estou me atraso! Ai! Eu vou subir para o quarto da minha filha! Ela está no quarto da filha dela! Deixa eu espioná-la aqui! Aqui! Ai, meu Deus do céu! Ainda bem que ela não me viu! Agora eu vou diretamente para o banheiro! Nossa, que espionagem épica! Ela não me viu! Ela não me viu! Aqui! Morte, morte, morte! Porra, ela é burra! Ai! Aqui! Ai! Ai! Agora eu vou fazer cocô! Ai! Eu vou ter que filmar ela porque só assim eu consigo tirar a maldição dela! Aqui! Deixa eu pegar aqui! Ah! Uma coisa! Aqui! Calma! Aqui! Pronto! Ah! Ah! Meu Deus! Que coisa horrível! Ah! Eu não queria fazer isso! Ah! Ah! Meu Deus! Ah! Eu vou chegando aqui em casa! Ah! 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 Eu estou voltando normal! Adeus, Coringa, meu amor! Coringa! Ah! Eu vou voltar com o Coringa! Ai, meu Deus! Não! Eu vou voltar com o Coringa! Eu consegui tirar a maldição! Eu consegui! Yes! Eu tirei a maldição dela! Agora eu posso voltar para a Central Aranha! Yes! Uhul! Que vida bela! Ah! Uhul! Pessoal, essa aventura foi super incrível! Infelizmente, o Homem-Aranha pegou ela num momento muito ruim! Mas sempre comam comidas saudáveis e muitas fibras! E respeite seus pais, porque afinal eles são as únicas pessoas que sempre estarão ao seu lado! Até a próxima e tchau, meus amiguinhos! Ai! E aí Tchau! 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 Tchau!